Olá, meus amigos, muito bom dia! Agora são seis horas e mais um minuto aqui em Surubinha Grécia, em setembro, jornal do estado de Pernambuco. E a gente já começa a nossa programação trazendo as manchetes dos jornais daqui do estado de Pernambuco. Eu falei trazendo as manchetes dos jornais daqui do nosso estado e você já vendo aí, olha, esse destaque aí do Diário de Pernambuco, ICMS é reduzido e o etanol fica mais competitivo no estado. Portanto, está aí senhoras e senhores, esse trabalho então para que o ICMS do etanol do álcool seja reduzido aqui em Pernambuco, embora nos outros estados há muito tempo, vem sendo reduzido e mais competitivo e essa redução aí é uma redução pequena, ainda pequena, mas está aí senhoras e senhores sendo levada a público aí essa informação. ICMS é reduzido e o etanol fica mais competitivo no estado. A redução ainda é muito pequena, minha amiga e meu amigo. As seis horas e mais dois minutos, seis e dois, aqui em Surubim, aqui no Aveste, setembro do estado de Pernambuco. Vamos agora aos destaques então. Ao destaque, minha amiga e meu amigo, do Jornal do Comércio, a versão também impressa, aquela que você encontra nas bancas de revista. Olha aí gente, uma longa espera por moradia digna, viu? Pois é, então está aí, viu? Esse destaque aí, olha, obras de trânsito no IPCEP avançam, viu? Pois é, essas manchetes, esses destaques, esses destaques, então minha amiga e meu amigo, é daqui do estado de Pernambuco, viu? Pois é, às seis horas e mais três minutos, eu falei seis horas e mais três minutos, aqui em Surubim, aqui no Agreste, setembro e no final do estado de Pernambuco. Que a gente traz mais destaque então para você e agora vamos para a Folha de Pernambuco, minha amiga e meu amigo. Às seis horas e mais três minutos aqui em Surubim. A Folha de Pernambuco então trazendo aí, olha, professores receberão abono até amanhã, viu? Até essa sexta-feira aí o abono aí, viu? Professores receberão abono, então, até esta sexta-feira, minha amiga e meu amigo e outros destaques também, você acompanhando comigo aqui em nossa programação jornalística aqui no TVS Manhã. Às seis horas e mais quatro minutos, eu falei seis horas e quatro minutos, aqui em Surubim, aqui no Agreste, setembro e no final do estado de Pernambuco. Seis e quatro, seis e quatro, seis e quatro. É coisa boa, gente. Pois é, vamos aqui, olha, já atualizando as nossas redes sociais, atualizando aqui para a gente ver a participação do povo nesta manhã, viu? A participação do povo nesta manhã. Hoje, quinta-feira, hoje dia 25 de agosto de 2022, viu? Pois é, às seis horas e quatro minutos, ainda seis e quatro, e você já está se preparando para o trabalho, preparando as coisas das crianças, o cartel, então, ajudando a criançada, o esposo também, e você também, que é aquele dono de casa, não é? Pois é, não tem esposo, mas fica com as tarefas aí de casa também, viu? Pois é, exercendo o seu papel aí, pois é, coisa boa, viu? Coisa bacana. Abração, o nosso bom dia, o nosso carinho, viu? Às seis horas e mais cinco minutos aqui em Surubim, eu falei, seis horas e cinco minutos aqui em Surubim, aqui no estado de Pernambuco, é minha amiga, é meu amigo, coisa boa. Vamos até as sete horas, viu? Inicialmente com essa programação, inicialmente com essa programação, gente, aqui no meu perfil, Antônio Sandegi, logo mais, vamos disponibilizar essa programação, logo mais, viu? Vamos disponibilizar essa programação, logo mais, vamos disponibilizar, então, na TV, viu? No canal 23 da Sol TV, eu tenho aqui a imagem, aqui o banner, olha aí. Pois é, essa programação aí, viu? Pois é, nós estamos também na TV, canal 23 da Sol TV, viu? Eu falei, canal 23 da Sol TV, é coisa boa, gente. Perdão. Pois é, seis horas e mais seis minutos, viu? Eu falei, seis horas e mais seis minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste, setembro, não, do estado de Pernambuco. Pois é, e o povo já está chegando aqui, viu? Já vamos registrar aqui a presença do povo, viu? A participação do povo. Pois é, vem pra cá, vem pra mim. Às seis horas e mais seis minutos, eu falei seis e seis, seis e seis, gente. Olha aí, Josiane Silva, pois é, assistindo a nossa programação, o nosso bondio, o nosso carinho, viu? Obrigado mesmo pelo carinho, viu? Abração pra você, minha amiga Josiane Silva. E coisa boa, gente. José Soares também está assistindo a nossa programação aqui em Surubim. José Soares, viu? Está deixando um bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, José Soares, do Baixo do Coqueiro. E a todos os amigos do Baixo do Coqueiro aqui em Surubim, viu? Maricélia Lima acaba de chegar também aqui em nossa programação. Já está participando, viu? Maricélia Lima está deixando um bom dia. Bom dia pra você, viu? Maricélia Lima, e coisa boa, gente. Pois é, pois é, pois é. Olha, gente, a prefeita de casinha, Juliana de Chaparral, que é do União Brasil, ela divulgou um vídeo nas redes sociais para dar esclarecimentos à população perante a não aprovação de diversos projetos com pedidos de suplementação assamentária que vêm sendo encaminhados à Câmara Municipal de Vereadores desde o mês de maio deste ano. Por conta disto, diversos serviços básicos, como as aulas dos alunos especiais e a coleta do lixo estão paralisados, gerando transtornos no município. Vocês têm visto a nossa luta em casinhas, têm visto o quanto o município avançou em nossa gestão. Assim também como estão acompanhando o quanto o nosso governo vem sendo perseguido e tem passado por provações de um grupo de oposição, mas que faz oposição à minha pessoa. O que estamos vendo em casinhas é a prefeitura querer trabalhar, mas não está conseguindo o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, afirma então a chefe do executivo, Juliana de Chaparral, minha amiga e meu amigo. Então vamos trazer a imagem da prefeita do município de casinhas, Juliana de Chaparral, que está levando a público aí, trazendo então um vídeo, as informações de quem não está conseguindo trabalhar, trabalhos essenciais, ações essenciais, enfim, no município por conta da aprovação, da suplementação orçamentária, essa dovera que vem se estendendo, que vem se estendendo aí desde maio no município, minha amiga e meu amigo, por relação aí aos vereadores da oposição, o conhecido G6. Então está aí, pois é, às seis horas e mais oito minutos, eu falei seis horas e oito minutos, pois é. E para a gente finalizar, gente, o último parágrafo então dessa informação, lá atrás no mês de maio nós encaminhamos um projeto solicitando a aprovação de uma suplementação orçamentária de 16%, viu? Mas não foi aprovada. Os vereadores da oposição disseram que queriam tudo detalhado por secretarias. mobilizei todas a nossa equipe, contábil, levantamos tudo do jeito que eles pediram e enviamos para a Câmara. É sempre importante ressaltar que os dois prefeitos que passaram em casinha sempre tiveram a suplementação de 40% e eu só pedi 16% e eles não deram. Então, ressalta então a prefeita do município, Juliana de Chaparral, minha amiga e meu amigo. Às seis horas e nove minutos, seis e nove, minha amiga e meu amigo. Portanto, está aí, gente. Pois é. Então, posso afirmar aqui para vocês, aqui vai a minha opinião, viu? Que realmente eu presenciei, estava lá fazendo a cobertura e o presidente da casa, Atila, enfim, eles realmente afirmaram, colocaram isso aí. Se viesse detalhado, vereadores lá também da oposição, se viesse tudo detalhado, então, para que se dirigia aquele orçamento e por aí vai. Então, eu presenciei isso aí. De fato, a prefeita tem razão aí. Então, foi da forma que eles pediam, detalhado aí. Então, a prefeita fez esse trabalho detalhando tudo direitinho aí, mas o pessoal não está cumprindo com a palavra com que prometeu aí. Isso está gravado, isso veio ao público aí, minha amiga, minha amiga. Mas o pessoal da oposição, os vereadores do governo do Estado, os vereadores do lado do governo do Estado, da Frente Popular, os vereadores aí de Paulo Câmara, os vereadores aí de Danilo Cabral, os vereadores então da oposição aí, olha, não estão cumprindo aí. Pediram de forma detalhada, a prefeita realmente, ela mandou, eles afirmaram, eu estive lá, isso está gravado, foi levado ao público aí. Então, posso afirmar aí que com toda a segurança, com toda a garantia de que isso, de fato, aconteceu. Mas está havendo aí, o não cumprimenta aí, o que prometeram aí fazer, não cumpriram aí. Então, está aí esse absurdo, esse absurdo no município de Casinhas, minha amiga e meu amigo. Então, isso é fato, isso é verídico, isso é real, minha amiga e meu amigo. Então, está aí. Esse trabalho, a prefeita é de mãos atadas, melhor dizendo, sem poder trabalhar. A prefeita é de mãos atadas, mãos amarradas, então, sem poder trabalhar. É por falta da aprovação dessa suplementação orçamentária. A prefeita pedindo aí 16%. No passado, os prefeitos aí, o prefeito aí, tiveram aí 40% aí, sem nenhum questionamento, de forma fácil, fácil, mas agora a oposição realmente não está cumprindo aí, não está fazendo o seu papel aí, a sua obrigação, até por ter se comprometido aí em fazer, viu? Em aprovar. Levada a pública essa informação aí. É o pessoal do PSB, viu? Pessoal aí do PSB, da Frente Popular, o pessoal do Paulo Câmara, de Danilo Cabral. Então, está aí. Quem está sofrendo é o povo, viu? Quem está sofrendo é o povo do município de Casinhas, viu? Pois é. Às 6 horas e 12 minutos, 6 e 12. Vamos aqui à participação do povo, viu? A participação do povo. Deixa eu ver aqui quem está chegando por aqui. Olha aí quem está chegando por aqui. São muitas as participações. Deixa eu ver aqui. Maricélia, foi a última que eu registrei aqui, né? Está deixando o bom dia. Obrigado pelo carinho. Josiane Silva está deixando o bom dia. Bom dia, amém. Rosilene Silva. Josiane Silva e Rosilene Silva. Pois é, assistindo a nossa programação. Paulo Sérgio, bom dia, Antônio Sandegi. Paulo Sérgio, assistindo a nossa programação. José Soares está dizendo. Ela tem que entrar na justiça. José Soares está dizendo, viu? Com relação à prefeita aí, viu? Juliana de Chaparral, viu? Ela tem que entrar na justiça. Rosilene Silva. Bom dia, meu amigo. Que Deus abençoe ver o seu dia. Paz, graça. Que Deus aí te ilumine nesse nosso programa, que é o nosso café de informações. Pois é, o nosso café de informações, viu? Das manhãs aqui da TVS, viu? Madson Celso, assistindo a nossa programação. Vilma Vieira assistindo a nossa programação. Bom dia, Deus abençoe, Vilma Vieira. Olha, José Soares, meu amigo. Mande aí um abraço para o pessoal da Panificadora Coqueiro. Coqueiro aqui em Surubim, Vair do Coqueiro, viu? Panificadora Coqueiro no Vair do Coqueiro, aqui em Surubim. Aqui na Grécia, em 70, no estado de Pernambuco. Um abraço aí para toda a rapaziada. Para todo mundo aí, pessoal da Panificadora Coqueiro, aqui em Surubim. José Soares, enfim, mandando alô para todo mundo aí, viu? Obrigado pelo carinho, viu? E coisa boa, gente. Olha, Maricélia Lima, viu? Mandou aí um abraço aí para a prefeita Juliana de Chaparral, viu? Maricélia Lima, mandando um abraço aí para a prefeita do município de Casinhas, Juliana de Chaparral. E coisa boa, gente. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Às 6 horas e mais 14 minutos aqui em Surubim. Eu falei 6 horas e mais 14 minutos aqui em Surubim. Aqui no Agreste, setentrional do estado de Pernambuco. Coisa boa, coisa boa, coisa bacana, minha amiga e meu amigo. Olha, gente, vamos a outros destaques, viu? Vamos a outros destaques, então, viu? Vamos a outros destaques aí, olha. Agora, Poucagê trouxe aí os destaques dos jornais aqui do estado de Pernambuco, no início da nossa programação. Destaques, então, aí da Folha de Pernambuco, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco. E tem outros destaques também, Brasil, afora. Olha aí, Macrosoft. Macrosoft lança rede social corporativa, viu? Para competir com o Facebook e o Workplace, viu? Então, tá aí a Macrosoft aí, viu? Pois é. O pessoal aí do Bill Gates aí, viu? Pois é. Macrosoft lançando rede social corporativa para competir com o Facebook e o Workplace aí, viu? Pois é. Vamos a mais um destaque aí, Brasil, afora. Vamos a mais um destaque, viu? Pois é. Outros destaques, Brasil, afora as manchetes, então. E você sabendo aqui em nossa programação, viu? Às 6 horas e 15 minutos, eu falei, 6 horas e 15 minutos. Olha aí, mais um destaque aí, viu? Olha aí. Empresário foragido da justiça por crimes em diversos estados é preso pela Polícia Federal. Engrava-Tá, viu? Aqui em Pernambuco aí, viu? Empresário foragido da justiça por crimes em diversos estados é preso pela Polícia Federal em Grava-Tá, aqui no estado de Pernambuco, minha amiga e meu amigo. Tem mais destaques para você nessa manhã, viu? Pois é. Enquanto isso aí, a gente manda um alô então aí para Osvaldo Silva, assistindo a nossa programação. Osvaldo Silva, abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho, Osvaldo Silva, é coisa boa, gente, é coisa boa. Pois é. Às 6 horas e mais 16 minutos, 6 e 16, obrigado pelo carinho, viu? Osvaldo Silva diz, olha, bom dia, manda aí um abraço para a família Salustiano no Junco de Casinhas, viu? Abraço então aí, viu? Para a família Salustiano, viu? Salustiano no Junco de Casinhas, minha amiga e meu amigo. Pois é. Às 6 e 16, Osvaldo Silva, obrigado, viu, pelo carinho, assistindo a nossa programação. Vamos dar mais um destaque aí, olha, o homem fica ferido, viu, após levar choque e cair de prédio, viu? É, em Garaões, viu? O homem fica ferido após levar choque e cair de prédio em Garaões, viu? Na Gréstia, daqui do estado de Pernambuco. O homem foi socorrido pelo serviço móvel de atendimento de urgência SAMU e levado para o hospital Domoura. Pois é, essa informação aí é do G1 Caruaru e região, viu? Pois é, vamos dar mais um destaque? Pois é, são muitos os destaques aqui, viu? A gente trazendo essa novidade aqui em nossa programação, nas manhãs, aqui da TVS, viu? Pois é, às 6 e 17, eu falei 6 horas e mais 17 minutos, aqui em Surubim, aqui no Agreste, 70 e no estado de Pernambuco. Olha aí, gente, e mais um destaque, esse destaque aí do Jornal do Comércio, viu? Olha aí, água nas torneiras, água nas torneiras em Pernambuco demora até 60 dias, viu? Para chegar, só quando Deus manda chuva. Pois é, então tá aí. E se tratando, então, aí, de assunto com relação às eleições de 2022, os desafios aí, né? Os desafios aí que a população enfrenta aí, viu? Eleições 2022, os desafios aí. Então tá aí um dos desafios aí. Água nas torneiras em Pernambuco, viu? Aqui no estado de Pernambuco demora até 60 dias para chegar. Só quando Deus manda chuva, então, viu? Às 6 horas e mais 18 minutos, viu? 6 e 18, aqui em Surubim, aqui no Agreste, é setentrional do estado de Pernambuco. E coisa boa, gente, e coisa boa. Pois é, pois é, pois é. Vamos a mais destaques, então? Vamos a mais destaques aí, viu? Brasil, ó, fora aí. Vamos a mais destaques. Vamos ver o que é que a gente tem por aqui? Olha aí. Pois é. Então tá aí, minha amiga e meu amigo. Olha aí. É Caixa lança linha de crédito, viu? Para a MEI, microempreendedor individual aí, viu? A Caixa. A Caixa Econômica Federal aí, olha. Lançando aí linha de crédito para o microempreendedor individual. Pequenas e médias empresas. Então tá aí esse destaque da CNN Brasil, viu? No site da CNN Brasil tem esse destaque. Então é para você, minha amiga e meu amigo. Caixa lançando linha de crédito para microempreendedor individual. Pequenas e médias empresas. É minha amiga e meu amigo. É coisa boa, gente. Pois é. Às 6 horas e mais 19 minutos. Eu falei 6 horas e mais 19 minutos. Aqui em Sorumim. Aqui no Agreste, setembro, no estado de Pernambuco. Coisa boa, coisa boa. Vai participando, vai participando. E a gente trazendo, então, registrando aí a sua participação aqui, viu? Isso é bacana, isso é bom demais. Olha aí, mais um destaque, viu? Às 6 horas e mais 19 minutos. Eu falei 6 horas e 19 minutos aqui em Sorumim. Aqui no Agreste, setembro, no estado de Pernambuco. Olha aí, mais um destaque aí, viu? Olha aí, Petrobras se torna a maior pagadora de dividendos do mundo. Pois é. Então nessa matéria aí da InfoMoney, do site InfoMoney, você pode ter, então, você pode ler, acompanhar, saber mais informações sobre dividendos. A Petrobras se tornando a maior pagadora de dividendos do mundo, minha amiga e meu amigo. Pois é. A Petrobras, que é tão questionada aí com relação ao preço dos combustíveis, que não pode baratear, mas graças aí à ação, ao trabalho do governo, Bolsonaro está fazendo esse trabalho, depois da troca de comando aí, de presidente da Petrobras aí. A Petrobras que é lucrativa, né? Uma empresa que lucra muito, então, está aí se falando aí de dividendos aí, os sócios aí, o pessoal que acaba recebendo o seu dinheiro aí por ser sócio, então, da Petrobras aí dessa estatal, então, está aí, ela se tornando aí gigante, liderando aí no mundo em termos de pagamento de dividendos, pagamentos aos sócios aí e por aí vai, viu? Minha amiga e meu amigo. Às 6 horas e 20 minutos, eu falei 6 horas e 20 minutos, 6 e 20, aqui em Surubim, aqui no Agreste, setembro do estado de Pernambuco. Vamos até as 7 horas, viu? Vamos trazer mais um destaque aqui, viu? Pois é, vamos trazer mais um destaque nesta manhã. E coisa boa, gente, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Pois é, vamos aí, mais uns destaques aí, viu? Pois é, deixa eu ver o que é que a gente tem agora aí. Olha aí, mulher desiste de comprar carro, viu? E opta por placa solar, viu? A conta de luz passou de R$ 800 para R$ 90, olha só que economia. Pois é, estava juntando um dinheirinho aí, pensando em comprar um carro, então, foi o que ela fez. Nossa, a conta está alta aqui, olha. Pois é, tem informações de que com energia solar ela faria economia, então, mulher, ela, a mulher, ela pensa, é rápido nas coisas, tem essa, essa, essa rapidez aí, é inteligente, mulher, né? Pois é, pois é, diz que mulher pensa mais do que homem, viu? Pois é, mulher pensa mais do que homem, então, está aí, mulher desistindo de comprar carro e opta por placa solar, viu? Conta de luz passou de R$ 800 para R$ 90, olha só que economia. Está vendo aí? Que economia aí, olha. Então, com esses R$ 700 que sobra, né? Ela é economia, né? Em média aí, R$ 100, R$ 90, aí, né? Então, está aí, R$ 700 de economia aí, vamos dizer assim, arredondar a coisa aí, R$ 700 de economia, ela já faz essa economia aí e já compra o carro lá na frente. Então, ela vai ter as duas coisas aí, né? A energia solar, fazenda economia, então, não se desesperando com a chegada da conta de luz de R$ 800. Então, está aí. Então, está aí. Então, ela junta o dinheirinho lá e compra o carro lá na frente, né? Coisa boa, coisa bacana, né? Pois é. Então, está aí, viu? Pois é. Que nós, homens, não venha se ofender aí, viu? Mas mulher, realmente, é uma inteligência, viu? Pois é. Coisa de Deus mesmo, viu? Pois é. Para ajudar o homem, né? A cabeça da casa é o homem, mas a mulher ajuda aí, viu? A mulher ajuda bastante o homem aí. Isso é coisa de Deus. É algo divino, viu? Pode ter certeza disso aí. Parabéns, viu? Para vocês, mulheres. Pois é. Às 6h23, viu? 6h23. Ei, coisa boa, gente. Olha aí, vamos a mais um destaque aí, Brasil, afora aí, viu? Vamos ver o que a gente tem mais aqui, viu? É de destaque Brasil, afora aí. São muitas as informações. Informações diversas, viu, gente? Informações diversas. Nós temos trazendo esses destaques, essas novidades, para a gente alcançar um público também diferenciado, viu? Não somente um público local, mas um público Brasil, afora aí, viu? Pois é. Então, está aí. Às 6h23. Olha, a justiça decide, viu, que dívida pode ser cobrada após cinco anos aí, viu? A justiça decidindo, gente. Decide que dívida pode ser cobrada após cinco anos aí, viu? Mas, gente, nós estamos falando aí do pessoal que compra, né? E não paga. É. Muitas vezes a pessoa não paga porque não tem condições, se atrapalhou. A vida financeira está atrapalhada da pessoa. E, às vezes, a pessoa não paga porque não gosta mesmo de pagar. Aí diz, ah, eu vou, compro, compro um bocado de coisa por aí e deixa de pagar. Aí, daqui a cinco anos, meu nome está limpo. Acabou a boquinha agora, viu? Acabou a boquinha, viu? Pois é. Acabou aí, viu? A justiça decide a hora que dívida pode ser cobrada após cinco anos aí. Então, se você pensa que vai prescrever, vem pra mim. Às 6h24. Tá aí. Você que gosta de dar calote nas pessoas. Você compra e não gosta de pagar. Às vezes, a pessoa não paga porque não pode. Mas tem gente que não gosta de pagar. Aí, depois de cinco anos, eu já vi relatos de pessoas dizerem isso aí, viu? Depois de cinco anos, meu nome está limpo. Acabou a boquinha. Não prescreve mais. Diga aí, olha. Pessoal, é que você conhece aí. Olha, acabou a boquinha, viu? Pois é. Às 6h24. Depois de cinco anos agora, o pessoal vai continuar cobrando aí, viu? Pois é. Vai continuar cobrando aí. O não pagamento aí daquilo que você comprou, viu? Às 6h24, gente. 6h24. Que coisa boa, gente. Pois é. Vamos a mais novidades, mais informações, então, nesta manhã. Pois é. Vamos aí. Assuntos diversos para você, viu? Aqui no TVS Manhã, minha amiga e meu amigo. Daqui a pouquinho tem informações da política e muito mais. Gente, muito mais e muito mais. Olha aí, gente. A Pluto TV anuncia a chegada de três novos canais, viu? Olha aí. Mais canais chegando aí na grade da plataforma de stream Pluto TV, viu? Anunciando aí a chegada de três novos canais, minha amiga e meu amigo. Pois é. Às 6h25, no outro 6h25, aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco. Vamos aí a mais destaques. Deixa eu ver o que é que a gente tem aqui. É mais destaques, então, mais informações para você, minha amiga e meu amigo. Olha aí, gente. Chegam ao Brasil grandes aviões dos Estados Unidos, viu? Para o exercício de guerra da Força Aérea, viu? Chegando aqui ao Brasil, viu? Grandes aviões dos Estados Unidos, viu? Para o exercício de guerra da Força Armada. Olha esse gigante aí. Olha o tamanho desse avião aí. Pois é. Às 6h25, aqui em Surubim. 6h25, viu? Você que está chegando agora, olha, está acostumado a assistir a gente. Está vendo uma programação diferenciada com esses destaques aí. Não estranhe, não, viu? Sou eu, o Antônio Sandegir. E essa é a nossa programação de segunda a sexta-feira, das 6h às 7h da manhã, que você está acostumado a assistir aqui em meu perfil, minha amiga e meu amigo. Às 6h26. 6h26, gente. Vamos a mais destaques, então. São muitas as informações. Vamos a mais destaques, então, viu? Vamos até às 7h trazer das informações para você, minha amiga e meu amigo. Coisa boa, gente. Coisa boa. 6h26. 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 Pois é, pois é, pois é. Olha, gente, mais um destaque aí, viu? Televisores da Toshiba com o Google TV, viu? Que é o sistema operacional. O sistema aí, viu? E tecnologia OLED deve chegar em dezembro, viu? Televisores da Toshiba. Televisores da Toshiba aí. Pois é, televisores da Toshiba, então, chegando aí com o Google TV, viu? E tecnologia OLED deve chegar até dezembro aí. Esse sistema operacional do Google, então, chegando também aos televisores da Toshiba para facilitar a vida das pessoas, principalmente para o pessoal que quer baixar aplicativo, da Play Store. Então, está aí esse destaque, essa novidade, essas informações chegando aí para os televisores da Toshiba. Pois é, pois é. Televisores da Toshiba. Então, está aí. 6 horas e 27 minutos, eu falei 6h27 aqui em Sorumim. Tem mais destaques, então, nesta manhã, gente. Mais destaques, mais destaques aí, viu? Informações diversas para você. Informações diversas para você, minha amiga e meu amigo. Vamos aí a mais destaques, então. O que é que nós temos agora? Olha aí, mais um destaque aí, viu? Olha aí. Às 6h27. Olha, gente, governo cobra, viu? Governo de operadoras, repasse da redução do ICMS ao consumidor, viu? Eu falei, governo cobra de operadoras, repasse da redução do ICMS ao consumidor. Então, está aí o governo cobrando aí das operadoras do governo. Bora lá, gente. Vamos baixar aí o preço aí, viu? Vamos repassar aí a redução do ICMS ao consumidor aí, pessoal da telefonia. Pessoal da telefonia aí também. Tem que baixar o preço aí, viu? Cobrando aí a redução do ICMS para o pessoal pagar a conta de telefone mais em conta. Preço baixa aí na conta, para baixar também o preço aí da conta dos consumidores aí, viu? Das contas de telefone aí. Governos cobrando aos operadores aí de telefonia a redução do ICMS ao consumidor, viu, gente? Pois é, porque, gente, quando o governo decidiu o ICMS de serviços de energia elétrica, telefonia, combustíveis, gasolina, quando colocou o teto aí para reduzir então aí o preço aí desses serviços aí, então ficou valendo também para os serviços de energia e também para telefonia aí para o pessoal ter redução. Já a partir de agosto aí o pessoal começou a ter redução nas contas de telefone também aí, de energia e por aí vai, viu? Decisão do governo federal. O projeto foi aprovado lá em Brasília então e o pessoal começou a baixar o preço da gasolina e tem que baixar também da conta telefônica aí, viu, de energia e por aí vai, viu? Pois é, projeto do governo federal. Então o governo está cobrando, talvez tem alguma empresa de telefonia, telefônica, essas empresas aí, talvez essas empresas não estão baixando aí, como foi determinado aí pela lei aí do governo federal, viu? O governo está cobrando aí. Cadê, pessoal? Repasse aí da redução do ICMS para o pessoal que tem celular, pagar a conta mais em conta aí. O preço lá embaixo aí. Pois é, baixaram a conta aí do pessoal que tem telefone aí. Pois é, então está aí. Então está aí, o governo está cobrando aí, o governo fazendo a parte dele. Está faltando agora as telefônicas aí, as empresas aí, as operadoras aí fazerem a sua parte aí, viu? É conta de telefone mais barata, projeto do governo federal, viu? A gasolina aí, o pessoal já está baixando aí, os combustíveis aí. É. Falta o pessoal fazer a parte dele aí, o pessoal da telefonia. Às 6 horas e mais 30 minutos, 6h30 aqui em Surubim, gente, aqui no Agreste de Setentro, no estado de Pernambuco, minha amiga e meu amigo, vamos a mais destaques então nesta manhã. Vamos a mais destaques nesta manhã, minha amiga e meu amigo. Pois é, às 6 horas e 30 minutos, eu falei 6 horas e 30 minutos, assuntos diversos para você. Olha, gente, a Kia, essa chinesa aí, a Kia aí, a marca de carro Kia chinesa aí, olha, lança carro elétrico mais veloz que o Lamborghini, viu? Pois é, a Kia lançando aí carro elétrico mais veloz que Lamborghini. Destaque aí da revista Oeste, viu? Revista Oeste trazendo esse destaque, minha amiga e meu amigo. Pois é, às 6 horas e mais 30 minutos, eu falei 6 horas e mais 30 minutos, aqui em Surubim, aqui no Agreste, em Setentro, no estado de Pernambuco. Olha, gente, justiça libera 20 milhões aí, viu, para pagar aposentados e servidores federais, viu? A justiça liberando 20 bilhões de reais para pagar aposentados e servidores federais, minha amiga e meu amigo. Pois é, então está aí essa notícia boa, esse destaque, minha amiga e meu amigo. Às 6 horas e 31 minutos, aqui em Surubim, 6 e 31. Então está aí essa manchete, esse destaque do jornal Correio Brasiliense, minha amiga e meu amigo. Vamos a mais destaques, então, nesta manhã. Vamos a mais destaques, então, nesta manhã. O que é que a gente tem agora aqui? Olha aí, mais um destaque aí, viu? Mais um destaque. Olha, a justiça determina que dívidas não prescrevem após 5 anos. Está aí. Mais um destaque aí com relação a esse tempo aí de 5 anos aí, olha. O jornal O Tempo agora que está trazendo o site aí, viu? O site O Tempo trazendo também esse destaque aí, viu? Justiça determina que dívidas não prescrevem após 5 anos. Eu sei que não gosta de pagar ou deixou de pagar aí, achando que vai prescrever depois de 5 anos. Olha, de maneira alguma, não vai prescrever mesmo, viu? Agora não. Determinação, então, aí. É da justiça, viu? Agora, depois de 5 anos, olha, o pessoal vai continuar cobrando aí, viu? Depois de 5 anos. O pessoal cobra antes, né? Depois de 5 anos aí, vai continuar cobrando aí. Decisão da justiça. Está aí. Esse destaque aí. Mais um destaque, viu? Se acompanhando com a gente aqui. Às 6 horas e 32 minutos, eu falei 6 horas e 32 minutos, minha amiga e meu amigo. Pois é, pois é, pois é, pois é. Olha, gente, aqui trazendo o último destaque, então, Brasil afora. Aí, olha, olha. Justiça libera pagamento de 25 bilhões em precatórios. Pois é, veja se o seu nome está na lista. Precatórios aí, viu, gente? Olha aí. Justiça libera pagamento de 25 bilhões, bilhões de reais em precatórios. Veja se o seu nome está na lista. InfoMoney, InfoMoney. Então, site InfoMoney. Olha aí. InfoMoney no rodapé aí, olha. Então, você visita aí esse site aí e você dá uma olhada lá na lista. Se o seu nome está nessa lista, minha amiga e meu amigo. Às 6 horas e 33 minutos, 6 e 33. Portanto, está aí, gente, esses destaques Brasil afora de assuntos diversos. Então, aqui em nossa programação, viu? Às 6 horas e mais 33 minutos. Coisa boa, coisa bacana. Gente, vamos até às 7 horas da manhã. Mas antes, vamos a um intervalo. A gente ficou aí mais ou menos uma meia hora trazendo esses destaques aí. Essa primeira meia hora e a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Dicar, a sua oficina mecânica. Aqui na Vila dos Luís, as margens da P.E. 106, a conhecida rodovia Evandro Cavalcante, que liga a comunidade da Lagoa do Choro ao município de Vertente do Lério. Então, vem pra Dicar. Venha conhecer os nossos serviços. Recondicionamos amortecedores, pressurização de amortecedores, lavagem mecânica, suspensão, troca de óleo, freio e muito mais. E atenção, a nossa especialidade é o recondicionamento de amortecedores de carros nacionais e importados. E se você tem pressa, venha para a Dicar, porque nós temos prontos para atender a sua necessidade. Olha só que maravilha. Esse está prontinho, prontinho. Venha. Dicar, oficina mecânica. O nosso objetivo é trazer o melhor para o seu veículo. Fone WhatsApp 998093521 e 989836287. Organização de Dica. Dicar, oficina mecânica. A sua presença é a nossa satisfação. Olá pessoal do Surubim, sou o doutor Paulo Pacheco, cirurgião dentista e estou atendendo o novo endereço. Vem nos visitar. Consultório odontológico doutor Paulo Pacheco. Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim. Em frente à Praça Frei Damião. Aqui em Surubim você tem a construtora Sales Moura. Fazemos reforma, área de lazer, casas, prédios, tudo que envolve construção. Temos disponibilidade de lotes para construção e outros loteamentos. A Sales Moura conta com uma equipe de profissionais competentes, engenheiros, arquiteta e todos os nossos colaboradores. Ligue agora 819-9693-4659. Instagram, construtora Sales Moura. Agora são 6 horas e mais 36 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste, setembro e nao do estado de Pernambuco. Eu falei 6 horas e 36 minutos e coisa boa gente, coisa boa, coisa boa. Olha gente, quem achou que as eleições, ou a eleição, quem achou que a eleição para presidente da república estava definida, enganou-se. As recentes pesquisas de intenção de voto apontam reação do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. O efeito do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 e do Auxílio de R$ 1.000 para taxistas e caminhoneiros animou os bolsonaristas e acendeu o alerta vermelho na tropa de choque de Lula. É que invocaram-se os que acharam que a recondução do ex-presidente ao Palácio do Planalto estava assegurada, minha amiga e meu amigo. Esse novo cenário reflete diretamente na eleição para governador de Pernambuco e benefício em cheio, Anderson Ferreira do PSL, bolsonarista de carteirinha. Com a primeira vaga no segundo turno praticamente definida. A recuperação da popularidade do presidente coloca o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, importante colégio eleitoral do estado, numa posição privilegiada para seguir adiante na disputa, minha amiga e meu amigo. E vai 6 horas e mais 37 minutos, gente, coisa boa, coisa bacana. Então tá aí Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, se bem-vindiciando então, diante da popularidade positiva do presidente Jair Bolsonaro. Então tá aí Anderson Ferreira, que era do mesmo partido, é o candidato de Bolsonaro aqui em Pernambuco, ao governo do estado, se beneficiando então, dentro dos bons resultados aí do governo federal ou da campanha, da candidatura de Jair Bolsonaro e da candidatura dele, então, a reeleição. Embora muita água ainda vai passar embaixo da ponte, viu? Embora muita água ainda vai passar embaixo da ponte até o dia 2 de outubro. A única certeza que se tem até o momento é a de que a eleição local aqui de Pernambuco está totalmente atrelada à polaridade nacional, à polaridade nacional. Por enquanto, os ventos sopram a favor de Anderson Ferreira, que ainda deve estar comemorando o bom desempenho de Jair Bolsonaro durante a entrevista ao Jornal Nacional Minha Amiga e Meu Amigo. Às 6 horas e mais 38 minutos, aqui em Surubim, aqui no Agreste, setentrional do estado de Pernambuco. 6 e 38 e coisa boa, gente, coisa boa, coisa bacana. Pois é, TVS, a primeira televisão de Surubim, canal 23 da Sol TV. Eu falei canal 23 da Sol TV, Minha Amiga e Meu Amigo. Se você ainda não tem Sol TV, então baixe o aplicativo na sua TV. LG, Samsung, no celular Android, iOS também no seu iPhone aí e por aí vai, viu? Para você, então acompanha a nossa programação na televisão. A primeira televisão de Surubim, então, está aí para mais de 197 países na Sol TV, que é grátis para você. Com mais de 140 canais, você pode baixar aí o aplicativo na LG. LG, Samsung, baixe o aplicativo e assiste, então, a nossa programação. TVS, canal 23 da Sol TV, a televisão de Surubim. Então, manda fora aí, Minha Amiga e Meu Amigo. E você, no conforto da sua casa, da sua empresa, aí, com controle remoto, coloca lá o canal 23, você vai encontrar, então, a televisão de Surubim. A primeira emissora aqui é do município de Surubim. E coisa boa, gente, coisa bacana. Olha, gente, a pesquisa Conectar, viu? Realizada entre os dias 19 e 22 de agosto, divulgada, então, no dia de ontem, nesta quarta-feira, mostra a avaliação da gestão do governo Paulo Câmara do PSB, viu? Em Pernambuco, o padrinho político de Danilo Cabral. Foram realizadas mil entrevistas, viu? Mil entrevistas em 55 municípios daqui do estado de Pernambuco, viu? De acordo com a pesquisa, 54% dos entrevistados avaliam negativamente, negativamente, a administração do atual governador do estado. Aqueles que consideram a gestão como regular somam 29% e apenas 13% julgam positivamente o governo de Paulo Câmara. Em março deste ano, as avaliações negativas eram de 50%, gente. 50%, viu, em março, viu? É deste ano. Eram 50%. As avaliações negativas eram 50%. Agora, 54%, viu? Pois é, então está aí. Aumentou 4% aí, viu? Mostrando um aumento de 4 pontos percentuais em agosto, viu? No mesmo intervalo de tempo, as avaliações positivas caíram 5 pontos percentuais. De 18% em maio para 13% em agosto. Pois é, até as positivas aí, né? Pois é. No mesmo intervalo de tempo, as avaliações positivas caíram 5 pontos percentuais. As positivas lá em março eram 18% em maio. E agora em agosto, 13% aí. Então está aí. Pois é. Olha aí. Pois é. Inclusive, nós temos imagem aqui, viu? Do governador. Padrinho aí de Danilo Cabral, viu? Nessas eleições aí. Candidato ao governo do estado, Danilo Cabral aí. Candidato aí de Paulo Câmara aí, viu? Então está aí. Inclusive, tem ele aí do lado aí, de camisa branca aí. Olha aí. Pois é. Então está aí. Olha, gente. Então está aí. Pois é. Realizado aí, viu? A pesquisa aí realizada pelo Instituto Conectar. Conectar pesquisas e inteligência. A confiabilidade é de 95% e a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais. Pois é. O número de registro no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é BR 03528-2022 e PE, tracinho PE 02-873-2022. Pois é, minha gente. Pois é. Então está aí, olha, um pessoal aí, um pessoal encontrou uma pessoa aí do PSB, uma pessoa que admira, apoiador do PSB, e que falava que esses resultados são fake news. Não é fake news, gente, porque está registrado aqui, olha. Pesquisa é coisa séria, é documento público. Uma pesquisa, a partir do momento que ela tem um registro, que ela tem um registro, e esse registro é elevado, é feito lá no Tribunal Superior Eleitoral, esse é um documento público. É uma responsabilidade. Pois é, é uma responsabilidade. Então tem esse compromisso com a justiça eleitoral, tem esse compromisso com as pessoas, é um documento público, está registrado, tem um registro ali. Isso é coisa séria. É coisa séria, gente. Isso aí. Então isso não é fake news, não tem como, está registrado lá. Senão a coisa vai pegar para o pessoal do Instituto de Pesquisa aí. A justiça vai bater em cima, vai cair em cima. Então tem que ter muito cuidado aí. O pessoal às vezes fala, a desculpa de perdedor, né? A desculpa de amarelo é comer barro. Você não já ouviu falar isso aí? Mas é, a desculpa de amarelo é o quê? Comer barro. Aí o cara diz, não, eu sou amarelo porque eu como barro. Mas é, não é assim. Tem um ditado popular que diz aí. Eu sou amarelo porque eu como barro. Então a desculpa de amarelo é comer barro. Ele é amarelo porque eu como barro. Então está aí. Então está aí, tem um registro aí que nós acabamos trazendo. Número de registro aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Brasil e Pernambuco aí. Pois é, está aí, se registra aí, viu? Pois é, com relação aí à popularidade do governador Paulo Câmara aí, viu? Pois é, em março era 50%, agora é 54%. Em março era 50%, agora é 54%. Na pesquisa Conectar trazendo aí, viu? Esses resultados. A avaliação negativa, negativa do governador Paulo Câmara. Aumentando aí, viu? E vai a 54% aí, viu? Então está aí. Olha aí, Luiz Souza veio assistindo a nossa programação. Obrigado pelo carinho, viu? Luiz Souza. Luiz Souza assistindo a nossa programação. Abraço para você. Bom dia, viu? Obrigado pelo carinho, viu, Luiz Souza. Às 6h45, 6h45. Portanto está aí, viu? O governador Paulo Câmara ao lado aí, olha, do seu afilhado político, Danilo Cabral, candidato ao governo do Estado aí. Continua na lanterna, na casa aí dos 5%, 4%. Então está aí, viu? É o candidato aí do governador Paulo Câmara aí, viu? Pois é. Então está aí. Que está ruim nas avaliações aí, viu? Pois é. Está péssimo. Péssimo mesmo nas avaliações. Então está aí. Governador Paulo Câmara. Então está aí. Padrinho político de Danilo Cabral. E por aí vai, viu? Pois é. A turma toda. Às 6h45, viu? Olha aí. Roberto Salles assistindo a nossa programação. Obrigado pelo carinho, viu? Roberto Salles assistindo a nossa programação. E coisa boa, gente. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Pois é. Às 6h45, nós vamos a mais informações nesta manhã, viu? Vamos a mais informações nesta manhã. Olha aí, gente. Mais resultados de pesquisa. Mais resultados de pesquisa. Pesquisa conectar. Maria Raiz venceria com folga em todos os cenários. Em todos os cenários de segundo turno. Olha aí. Maria Raiz venceria com folga em todos os cenários de segundo turno. Minha amiga e meu amigo. Pois é. A pesquisa eleitoral conectada, divulgada com exclusividade pelo blog de Jamildo, nesta quarta-feira, revelou as intenções de voto para o governo de Pernambuco. O levantamento também avaliou quatro cenários de segundo turno para o Palácio do Campo das Princesas. Todos os cenários avaliados pela pesquisa envolvem a candidata Maria Raiz do Solidariedade. Ela lidera a corrida pelo governo com 37% das intenções de voto. A pesquisa conectar avaliou possíveis embates de Maria Raiz contra Raquel Lira do PSDB, Miguel Coelho do Neobrasil, Danilo Cabral do PSB e Anderson Ferreira do PL. De acordo com o levantamento, todos os candidatos apresentaram alta nos cenários de segundo turno. Em relação à pesquisa divulgada pelo Instituto no mês de julho, o número de brancos e nulos ou não sabe, caiu. Ainda segundo o apontamento da Conecta, Maria Raiz vence em todos os cenários de segundo turno. Pois é, minha amiga e meu amigo, vou trazer a imagem de Maria Raiz enquanto a gente traz as informações complementares, minha amiga e meu amigo, às 6 horas e mais 47 minutos aqui em Sorobim. 6 horas e 47 minutos aqui em Sorobim. Abraçando Nalva Silva, assistindo a nossa programação. Obrigado pelo seu carinho, viu, Nalva Silva, assistindo a nossa programação. E ela está deixando bom dia, bom dia para você, Nalva Silva. Obrigado, então, pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência e coisa boa, gente. Às 6 horas e 47 minutos, eu falei 6 horas e 47 minutos aqui em Sorobim. Então vamos aí, gente. Segundo turno, Maria Raiz e Raquel Lira. Olha esse cenário aí para o segundo turno aí, viu. Maria Raiz, 55%. Raquel Lira, 25%. Branco e Nolo, 14%. Não sabe, 6%. Vamos a outro cenário. Maria Raiz e Miguel Coelho. Primeiramente, eu falei Maria Raiz e Raquel Lira. No possível segundo turno, Maria Raiz e Raquel Lira. Agora eu vou para Maria Raiz e Miguel Coelho. É outro cenário aí, então. No possível segundo turno, Maria Raiz, 57%. Miguel Coelho, 19%. Branco e Nolo, 17%. Não sabe, 7%. Mais um cenário, mais um cenário, gente. Desta vez aí, Maria Raiz e Danilo Cabral. Maria Raiz, 62%. Veja que esse número cresceu. Cresceu bastante no pico aí. É um pico aí, subiu aí, olha. Disputando com Danilo Cabral no segundo turno, Maria Raiz vence com mais vantagens. Mais vantagens ainda. Se comparado aos cenários aí de Miguel e de Raquel Lira aí, viu. Pois é, então tá aí. Olha aí, segundo turno aí. Se for Maria Raiz e Danilo, Maria Raiz cresce ainda mais, 62%. Danilo Cabral, 13%. Minguando, caindo ainda mais. Danilo Cabral, 13%. Branco e Nolo, 18%. Não sabe, 7%. Vamos a mais um cenário aí. O último cenário aqui. Olha a simulação aí. Segundo turno, se for ventura, vem até segundo turno aí. Olha, Marília Raiz e Anderson Ferreira. Marília Raiz, 62%. Marília Raiz, 62%. Aí o mesmo percentual aí, se comparado ao cenário com Danilo Cabral. Marília e Danilo Cabral aí, 62%. E se for Marília e Anderson, Marília e Anderson, 62% também. Marília e Danilo, 62%. Marília e Anderson, 62% também para Marília. Anderson Ferreira, 17%. Branco e Nolo, 4%. Não sabe, 7%, minha amiga e meu amigo, gente. Portanto, tá aí. Esses cenários aí, se por ventura houver segundo turno, então tá aí essa amostra, minha amiga e meu amigo. Pois é. A pesquisa eleitoral Conecta entrevistou mil eleitores entre os dias 19 e 22 de agosto de 2022. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sobre os números BR-03-528-2022 e PE-02-873-2022, minha amiga e meu amigo. Portanto, tá aí, senhoras e senhores, Marília e Arraes aí levando vantagem em todos os cenários, em todos os cenários, caso venha ter segundo turno. Então, tá aí essa amostra, minha amiga e meu amigo. Pesquisa Conecta, Marília e Arraes venceria com folga em todos os cenários de segundo turno, minha amiga e meu amigo. É coisa boa, gente. Você com a gente, você participando da nossa programação. A José Cleide Barbosa tá deixando um bom dia. Pois é, bom dia, o jornal que gosto de assistir todas as manhãs, viu? José Cleide Barbosa, coisa boa, coisa bacana, tá sempre aqui com a gente, então, no município de Casinhas. Forte abraço pra você, viu? E a todos os nossos amigos, então, no município de Casinhas, aqui no estado de Pernambuco, a Gréste do estado de Pernambuco. Gente, 6 horas e mais 51 minutos, viu? Eu falei 6 horas e mais 51 minutos, coisa, 51 minutos, aliás. Pois é, vamos até 7 horas, viu? Trazendo as informações. Vamos com mais informações pra você, minha amiga e meu amigo, você que tá chegando agora. Mais informações, gente, mais informações, então, nesta manhã. Mais informações, pois é. Então, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí, mais informações, minha amiga e meu amigo. Olha, gente, pois é. Então, tá aí, Marília liderando aí com 37% nesse resultado aí da Conectar. Olha aí, Marília liderando com 37%, Raquel e Anderson 11%, Miguel 8% e Danilo Cabral não sai, não decola dos 5%. Danilo Cabral, aí o afiliado político de Paulo Câmara e do governador, viu? Que tá péssimo aí na avaliação aí, viu? Pois é, de popularidade aí, viu? Pois é, então tá aí, saiu de 50% para 54% aí, viu? De março pra cá, viu? Pois é, de 50% para 54%, piorando ainda mais a situação de popularidade aí. E tem Danilo Cabral aí como afiliado, né? O padrinho aí, o governador, viu? Governador Paulo Câmara aí. Ele é o padrinho de Danilo Cabral, viu? Pois é, que tá lá na lanterna aí, viu? Desses resultados aqui. Olha aqui, na lanterna aí. Não sai dos 5% aqui. Candidato aí do governador Paulo Câmara, Danilo Cabral aí. Olha aí. Marília liderando com 37%, Raquel e Anderson 11%, Miguel 8% e Danilo 5% aí, minha amiga e meu amigo. Às 6h53, ainda tem gente aí do PSB dizendo que é fake news. Tem registro aí, as pesquisas do gente. Registrado aí, TSE, TRE e por aí vai, viu? Isso é documento público, isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Não pode mentir, não. Você não responde na justiça. Tem um registro aí, se tá registrado, é documento público. Tem que se comprometer com o povo e com a justiça. Não tem como ser fake news aí, não. É registro. A partir do momento que registra, se torna documento público. Isso é coisa séria. Então, não existe fake news. Isso é desculpa. Volto a dizer desculpa de amarelo e comer barro. Cadê? Ah, eu sou amarelo porque eu como barro. Mentira. Então, tá aí. Desculpa de perdedor, né? Tá aí. Às 6h54, viu? 6h54. Olha aí, gente. Naldinho Silva, nosso amigo Naldinho do Louvor, viu? Assistindo a nossa programação. Bom dia, grande amigo. Bom dia pra você, meu amigo Naldinho Silva. Pois é, Naldinho Silva aí em vertente do Leroy, viu? Forte abraço pra você. Nossa amiga Naldinho do Louvor, viu? Forte abraço pra você. Nosso amigo Guto, viu? Bom dia, Sandegê. Marília deve ganhar, só que eu voto em Miguel Coelho. Tá aí, viu? Pois é. O nosso amigo Guto, viu? Raimundo Castro, Guto Castro. É o Guto. Ei, gente. Bom dia, viu? Marília deve ganhar, só que eu voto em Miguel Coelho, viu? Pois é. Guto dizendo que vai votar em Miguel Coelho, viu? Raimundo Castro, Danulo é um coitado, viu? Sabe que não chega, viu? Pois é. Danilo. Ele fala Danulo aqui, pois é. O que o pessoal batizou de Danulo, né? Coronel Danulo, né? Pois é. Mas é Danilo, né? É um coitado, viu? Sabe que não chega. Tá aí, mais um comentário do Guto aí, viu? É, pois é. Olha, Paulo Câmara fez o que fez e tem a cara de pau, né? Pois é. Então tá aí. Acrescentando comentário aqui no nosso amigo Guto, viu? Paulo Câmara, governador, gente, de Pernambuco. Fez o que fez e tem a cara de pau, né? Pois é. Então tá aí. Comentário do Guto aí, viu? Pois é. Então tá aí. As seis e cinquenta e cinco, viu? Falei seis e cinquenta e cinco, seis e cinquenta e cinco, gente. Pois é. Pois é. A participação do povo aqui, viu? Pois é. Interaja com a gente, viu? Interaja com a gente, minha amiga e meu amigo. As seis e cinquenta e cinco aqui em Sorubim, aqui no Agreste, setembro, no estado de Pernambuco. Olha, gente, durante passagem, então, pela cidade de Frei Miguelinho. Falei durante passagem pela cidade de Frei Miguelinho. Aqui pertinho, vizinho de Sorubim, município de Frei Miguelinho. Aqui no Agreste, pois é, na segunda-feira, a deputada estadual e candidata vice-governadora de Pernambuco pelo União Brasil, Alessandra Vieira, criticou o que chamou de maquiagem na Pé-121, viu? A rodovia 121, a Pé-121, que liga, então, olha aí, no trecho que liga Frei Miguelinho à comunidade do Junco, viu? Liga Frei Miguelinho à comunidade do Junco, viu? Na cidade de Vertentes, viu? Uma operação de tapa-buracos estava sendo realizada na estrada, justamente no dia em que comemora-se na cidade a tradicional festa do garçom, gente. Pois é, talvez na comemoração, viu? Não sei se você concorda comigo aí. As coisas chegam às ideias rapidinho aqui. Talvez na festa tradicional, que é a cidade do garçom, né? É Frei Miguelinho, a cidade do garçom, conhecida aí. Tem muitos profissionais dessa área aí. Então, tá aí. Então, talvez nessa festa aí do garçom, para o povo ver, né? Tem mais gente circulando por lá, pelo município, o pessoal indo para a festa do garçom, lá no município. Então, bora trabalhar aqui para o povo ver que a gente está trabalhando. Não é assim? Como diz o nosso amigo Guto aqui, ó. Cadê aqui, ó? Se o Guto estiver assistindo, ele vai concordar comigo. Aqui, ó. Pois é, ó. Paulo Câmara fez o que fez e tem a cara de pau, né? Então, tá aí. Tá aí. Então, tá aí. Isso é cara de pau aí, viu? Pois é. Não sei se vocês concordam comigo aí. Pois é. Tá muita gente lá, ó. No município, é festa do garçom. Pois é. O pessoal usa de estratégia. O pessoal é estratégico demais. Muito estratégico mesmo. Isso é muito estratégico. Nunca vi igual. Então, tá aí. Tem muita gente circulando, festa trazendo o garçom, aquele movimento para ele e para cá. Então, o governo precisa mostrar que está trabalhando. Aí fez um tapa-buraco lá com o Luiz Alessandra, a vice-governadora aí na chapa, candidata à vice-governadora na chapa de Miguel. Então, muita gente circulando por lá. A gente faz um tapa-buraco lá, começa a trabalhar para o povo ver que o governo do Estado está trabalhando para angariar votos aí. Pois é. Então, tá aí. Pois é. Tá vendo aí? Pois é. Mas deixa eu trazer a imagem aqui da candidata à vice-governadora, Alessandra Vieira, lá de Santa Cruz, aí. De Miguel Coelho, aí. Pois é. Então, tá aí. Olha ela aí. Então, tá aí. Então, Alessandra, gente, ela acompanhou o candidato Miguel Coelho, que esteve cumprindo a agenda na cidade, viu, de Frei Miguelinho. Sou frequentadora de Frei Miguelinho e há anos essa estrada não recebia qualquer atenção. Estava completamente esburacada. Pois é. Então, tá aí. Para minimizar as críticas, porque sabiam que as... Olha aí. Hoje... Hoje aqui, olha, para minimizar isso no dia lá. Hoje, para minimizar, ou seja, diminuir as críticas, porque sabiam que candidatos ao governo do governo estariam aqui, resolveram passar essa maquiagem para enganar. Para enganar quem? Questiona a deputada aí. Pois é. Sabia que até os políticos estariam por lá. Pois é. Porque sabiam que os candidatos à universidade estariam por lá, na festa do garçom e por aí vai, para o povo ver também. Viu, Alessandra? Então, tá aí. Resolvi fazer essa maquiagem para enganar quem? Hã? Então, tá aí por aí. É isso aí. Como o nosso amigo outro diz aí, viu? Cara de pau, viu? Pois é. Olha aí. Alessandra apresentou na Assembleia Legislativa, viu, de Pernambuco, Alepia, a indicação de número 4295, barra 2020, né, ela que é deputada estadual, e no dia 7 de agosto, viu, 2020, solicitando a viabilização do recapeamento asfáltico, viu, na PEA-121, viu, no trecho de Frei Miguelinho, viu, a Riacho das Almas, viu, mas até o momento não obteve retorno do governo do Estado. Olha aí. Desde 2020, viu, já tem dois anos isso aí, viu? Pois é. Quem tá alisando é a própria Alessandra aí, olha. Pois é. Olha aí. Recapeamento asfáltico aí, viu, da 121, no trecho, Frei Miguelinho, a Riacho das Almas aí, mas até o momento não obteve retorno do governo do Estado, viu? Pois é. Então tá aí. O plano de governo de Miguel Alessandra prevê obras de requalificação, manutenção e duplicação de estradas em todo o Estado, além da construção do arco metropolitano, viu, um governo que olha para as suas estradas e enxerga muito além. Estradas qualificadas geram emprego e renda para o seu povo, especialmente na região agréia, que tem um grande potencial, mas não desenvolve mais por falta da atenção do poder público. Finalizou, então, Alessandra, viu? Alessandra Vieira tá aí. Pois é, lá de Santa Cruz do Capimari, Alessandra Vieira, que é deputada estadual e tá aí também contribuindo com o município aí, com projetos aí, levando para melhorar as estradas de Frei Miguelinho. Então volta Frei Miguelinho aí, mas o governo desde 2020 não atendeu o pedido da candidata aí, viu? Não atendeu não o governo do Estado, viu? Mas foi lá no dia do garçom, na segunda-feira aí, comemorando, os candidatos visitando lá o município, as pessoas aí, então foi fazer uma maquiagem lá, um tapa-buraco, lá para... Pois é. Botando papa na língua do povo, viu? Papa na língua do povo. Olha aí. Deixa eu ver aqui, olha. Nosso amigo Guto aí, viu? Retorna aqui, viu, Guto aí, Raimundo, viu? Raimundo Guto aí, olha. Tem muita gente que não tá dormindo, viu? Tá vendo as pesquisas e sabe que Danilo, ou seja, Danilo, não passa dos 5%, viu? Um total fracasso. O bambu vai gemer, viu? Pois é. KKKK. O bambu vai gemer, pois é. Pois é, pois é. Raimundo Castro Guto, Guto aí acrescentando, o peitinho vai acabar, viu, PSB. O peitinho que dá leite, né? Pois é. O peitinho vai acabar, viu? Pois é. Viu, PSB? Aí, manda um recado, Guto aí, viu? Para o pessoal do PSB, viu? Às 7 horas e mais um minuto, viu? 7 horas e mais um minuto aqui em Soruí, aqui no Agreste, setentro, na do estado de Pernambuco, minha amiga e meu amigo. E coisa boa, gente. Coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa bacana. Pois é. Pois é, minha gente. E ontem, olha, pois é, tivemos as informações de que o PT, olha, está tentando censurar o Datafolha, viu? Mais logo o Datafolha. Qual o Datafolha, né? Simpatizante do PT, do Partido dos Trabalhadores? É. Nas pautas, elogiam, divulgam, dá mais credibilidade, mais ênfase. As pautas do PT, do Partido dos Trabalhadores, de Lula. Eles são simpatizantes, pessoal, do Datafolha aí. O Datafolha que é da Folha de São Paulo, viu? O Datafolha, o Instituto Pesquisa Datafolha é da Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo aí, olha, dá muita credibilidade do pessoal aí, de Lula, viu? Do PT, da esquerda aí. Simpatizante desse pessoal aí, viu? Mas o PT está tentando censurar o... Tentando censurar o PT, tentando censurar o Datafolha aí, diante de um resultado lá na Bahia, viu? Está tentando censurar. Pois é, impedindo que o Datafolha divulgue aí, olha, dados de pesquisas na Bahia, viu? Onde a ACM Neto, do União Brasil, lidera com mais de 54% para o governo do Estado, viu? Então está aí o motivo aí. O que que o PT, o Partido dos Trabalhadores, o Partido de Lula, está impedindo... Querer impedir o Datafolha aí de divulgar resultados. De divulgar resultados de pesquisa aí. Porque a ACM Neto está liderando, 54% aí. A ACM Neto é ex-prefeito lá do município... É ex-prefeito de Salvador. Viu que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Pois é. Então está aí. A família... Carlos Magalhães é a família forte, viu? Politicamente, viu? E esse... A ACM Neto aí tem mostrado um trabalho excelente aí. Então está aí, olha. Mais de 54%, viu? Pois é. Já mostrando aí que venceria no primeiro turno, viu? Pois é. Então está aí. Então o PT está aí querendo impedir o Datafolha de mostrar, questionando alguma coisa lá no resultado das pesquisas. Querendo mostrar. Mas não é o próprio Datafolha que bota Lula na frente, à esquerda, Brasil, afora? Não é? Não é o próprio PT? Não é o próprio PT? Pois é. O Datafolha é simpatizante aí. Nas pautas jornalísticas. Pois é. Então está aí. Logo o Datafolha é PT? Pois é. Logo o Datafolha, o Instituto da Folha São Paulo, simpatizante então de Lula, nas pautas jornalísticas. Hã? Entre o PT e o Datafolha? Pois é. Não dá para entender, né? Como é que o PT da Bahia está contra o Datafolha, se o Datafolha caminha junto aí com esse pessoal? Hã? Datafolha aí. Que é a Folha de São Paulo. Mesmo Instituto da mesma empresa aí. Não dá para entender. É, gente. Olha aí. Nosso amigo Cesário, viu? Pois é. Cesário. Cesário Silva Cunha. Pois é. Nosso amigo Cesário. Está chegando aqui participando, viu? Cesário assistindo a nossa programação. Cesário Silva Cunha. Cunha. Bom dia. Bom dia. Pois é. Meu amigo Cesário. Aquele abraço, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo carinho, minha amiga e meu amigo. E coisa boa, gente. Às 7 horas e mais 5 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste, setembro, no estado de Pernambuco. Olha, gente. Estamos chegando ao finalzinho da nossa programação, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo carinho, pela sua preciosa audiência. Queira Deus. Estaremos de volta. Sabe quando aí? De volta amanhã. Amanhã, sexta-feira. Último programa da semana. Programação apresentada segunda, sexta-feira, das 6 às 7 da manhã. E a gente também está na TV, viu? Canal 23 da SolTV. Olha aí, Cesário. Olha aí. Canal 23 da SolTV, viu? A primeira televisão de Surubim. Presente em mais de 197 países. Estamos em mais de 197 países aí pelo canal 23 da SolTV. O nosso canal da TVS daqui de Surubim é o 23, lá na SolTV. Você pode baixar na sua LG, na sua Smart TV, na sua TV LG, na Samsung. Você pode baixar aí, ó. O canal... Baixar a SolTV, né? Você baixa a SolTV aí na sua TV. O aplicativo aí. Na sua TV LG. Vai lá. Tem a loja de aplicativos da sua TV. Você baixa ali, ó. SolTV. Tá aí. São mais de 140 canais. Você não paga nada não, viu? Pois é. SolTV paga nada não. Aplicativo aí de televisão, viu? Ao vivo. Mais de 140 canais. Mais de 140 canais. Coisa boa. Coisa bacana, né? E pra gente aqui, Surubim é uma maravilha. Hã? Pois é. Obrigado pelo seu carinho, viu? Pois é. Pois é. Coisa boa. Olha, pra gente finalizar o último recado aqui, viu? Olha. Nosso amigo Guto aqui, ó. Raimundo Castro Guto. Olha, a salvação de Danulo. Ou seja, Danilo, ó. Vai ser Lula, viu? Se ganhar, vai dar uma Bolsa Família pra ele. Ah, entendi. Pois é. Vai dar uma Bolsa Família, né? Vai começar a receber, é, Guto? O Danilo aí? Uma Bolsa Família. Se Lula ganhar. Pois é. Mas o que tá mostrando aí, viu? Pra gente finalizar mesmo aqui, viu? Acrescentando aí o seu comentário, viu, Guto? É que o PT, né? Lula, ele parou aí, viu? Pois é. Parou. Parou aí com relação aos resultados de pesquisa, viu? Congelou ali, ó. Ficou ali. Enquanto isso, Bolsonaro tá crescendo, viu? Crescendo em todos os resultados, em todas as regiões, crescendo aí, liderando em São Paulo, liderando em Minas Gerais. liderando no Sul e no Sudeste e todo aí, crescendo. E dentro desses bons resultados aqui em Pernambuco, olha, Anderson Ferreira se dando bem com esses resultados positivos aí, de pesquisas com relação a Bolsonaro aí, viu? Pois é. Quem tá se dando bem é Anderson Ferreira, o candidato dele ao governo do estado aqui em Pernambuco, viu? Viu, é Guto? Pois é. Então tá aí. Sete horas e mais oito minutos. Sete, oito, gente. Obrigado pelo seu carinho, viu? Queria Deus, amanhã estaríamos de volta. Seis horas da manhã. Um abraço pra você. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. Ei, coisa boa, gente. Mais um recadinho aqui. Eita, se Bolsonaro ganhar, viu, Danulo, tá o quê? Pois é, não vou falar não, que é o nome aqui. Vou respeitar a minha audiência, o meu povo, viu, Guto? Mas tá valendo teu comentário aí. Pois é. Aí, ó. Eita, se Bolsonaro ganhar, Danulo, tá... E por aí vai. Tá no comentário lá, você acaba lendo aí. Você tá interessado aí, viu? Pois é. Às sete e nove, viu? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. Até uma excelente quinta-feira. Tchau, tchau.